Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras da SGITAL, a primeira revista eletrônica semanal do Brasil dedicada ao meio ambiente, responsabilidade social, inclusão, diversidade e boas práticas de gestão e governança corporativa. Hoje, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças e da celebração do Dia da Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Se você estranhou a ausência do Marcos Vinícius, apresentador que esteve conosco há mais de 60 edições todas as quartas-feiras, não se preocupe, em breve ele se juntará a nós. Enquanto isso, agradecemos a audiência de todos vocês, assinantes da UPS Telecom, que nos acompanha semanalmente, sintonizando a TV UPS de Alagoas, Bahia, Sergipe ou Pernambuco. Um abraço também para você que nos segue do seu celular ou computador, pelas redes sociais da emissora ou do grupo ASGITAL. O programa de hoje é uma edição especial, afinal, como dizem que o futuro está nas mãos dos jovens, é dever de todos nós apoiar a nossa geração na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. E que melhor maneira aprofundar a discussão sobre como organizações públicas e privadas podem praticar a ESG em prol de crianças e adolescentes do que contar com os jovens no centro da discussão? Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à edição especial da ESGITAL. Vamos iniciar a nossa discussão abordando como algumas instituições já incorporam os valores ESG e têm gerado um impacto positivo nas crianças e jovens? Então, em 2019, na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, foi criado um comitê composto por 28 crianças com idades entre 9 e 11 anos, escolhida por meio de sorteio. Cada participante desse Comitê das Crianças tem um mandato de um ano e se reúne uma vez por mês para definir ações para as principais áreas de interesse do município. E o comitê elaborou um plano plurianual com ações que vão até o ano de 2025, incluindo os temas reciclagem, restauração de mata ciliar, preservação ambiental, segurança nas vias públicas, proteção dos animais, criação de laboratórios de informática e atividades escolares após as aulas. Aqui na tela, inclusive, a gente pode ver uma foto de uma reunião entre gestores da cidade e integrantes dos comitês das crianças, que é uma das etapas da elaboração do novo plano municipal de segurança pública, que ocorreu em junho desse ano. Não é incrível? O que você acha sobre isso, Débora? É sim, Davi, mas olha, essa não é a única iniciativa socioambiental no Brasil voltada a esse público. Um outro Conselho Jovem, que conta com a participação dos adolescentes de várias localidades do país, também foi criado com a responsabilidade de apoiar o Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. O objetivo foi incluir as ações da Agenda 2030, recomendação de os jovens, sendo essa a geração mais impactada pelas decisões e escolhas feitas em relação àquelas iniciativas. Em entrevista ao blog Valor Invest, Carlos Pereira, o diretor executivo da Rede Brasil, ele explicou que a entidade percebeu que deveria envolver de forma proativa os jovens no debate de as metas vinculadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui na tela, a gente conhece alguns participantes desse conselho com um trecho da carta às lideranças, que foi entregue por seus participantes, que diz o seguinte, abre aspas, nós somos a geração que mais será impactada pelas decisões e escolhas que vocês fazem hoje. A inclusão não pode ser apenas um discurso bonito, ela precisa ser um direito de todas. Queremos construir um futuro digno, inclusivo e verdadeiramente representativo. Fecha aspas. E o mais interessante é que a edição da semana passada da SG e tal abordou a importância da participação das pessoas com mais de 60 anos nos processos sociais e agora nós estamos aqui focando nos jovens. Ou seja, o que as organizações precisam é de uma governança mais inclusiva para que todas as pessoas de todas as faixas etárias, incluindo os extremos. É isso? Perfeito, Débora. E é importante mencionar para quem nos assiste que as iniciativas das empresas voltadas ao cuidado com as crianças e adolescentes não param por aí. O investimento em ações que promovem o cuidado na primeira infância dos filhos dos colaboradores, por exemplo, já é oferecido por várias organizações. Um estudo elaborado por James Heckman, vencedor do Nobel de Economia, mostrou que benefícios como a flexibilização das férias para coincidirem com as férias escolares, a criação de berçários nas instalações da empresa e fornecimento de assistência remota para os pais, inclusive apoio jurídico em casos de adoção, e a organização dos horários e locais de trabalho dos funcionários, ampliando o tempo de convívio familiar, não só promovem o bem-estar das crianças, mas também geram um retorno sobre o investimento de 7% a 10% ao ano para as empresas. Ou seja, além do ganho financeiro imediato, são menos despesas para a sociedade, com a melhoria no desempenho escolar e, por consequência, a formação de melhores profissionais no futuro. Mas se a atenção na primeira infância começa em casa, com as mães e as avós, desempenhando papéis essenciais nos cuidados com as crianças, as organizações também devem contribuir com a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho. Por meio de áreas de recursos humanos, as empresas podem estender licenças maternidade e paternidade também, priorizar o trabalho remoto, oferecer horários de trabalho flexíveis para que essas mulheres eduquem seus filhos com qualidade e ainda se desenvolvam profissionalmente sem precisar abrir mão de suas carreiras. Além disso, há organizações interessadas em incorporar as melhores práticas de governança, devem incentivar a participação de mães com filhos pequenos e seus conselhos, garantindo a representação de suas necessidades. Já em relação ao meio ambiente, as iniciativas voltadas ao tema precisam abordar com cuidado como os ecossistemas impactam na vida das crianças, sensibilizando os colaboradores sobre seu papel em relação à preservação dos recursos naturais. Ah, e por falar nisso, eu vou chamar o meu amigo Marcos Vinícius para ele trazer um recadinho bem rápido para você. Obrigado Débora, foi muito bom você ter abordado esse assunto, porque falar de recursos naturais, especialmente a água, é sempre um desafio, tanto para crianças como para adultos, e cuidar desse recurso é ainda mais desafiador. Só quem lida diariamente com gestão hídrica sabe que enfrentar situações como enchentes, secas ou alagamentos não é tarefa simples. Infelizmente, devido ao aquecimento global e às mudanças climáticas, essas emergências têm se tornado cada vez mais frequentes. Muitas pessoas ainda acreditam que a construção de adutoras, barragens, canais, comportas, reservatórios, é a maneira preferencial de se lidar com questões relacionadas ao uso da água. Mas essas são ações paliativas, que encaminham as consequências e não as causas do problema. Por isso, cada vez mais, empresários e empresárias, gestores públicos, executivas e colaboradores do setor privado, têm optado por soluções baseadas na natureza, como a Tiquante. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Sinergia Socioambiental, consultoria que tem quase 20 anos de experiência no Brasil. Descubra o que a Tiquante pode oferecer a você, nesse vídeo a seguir. O que seria de nós sem a água? Quando este recurso está em risco, as atividades humanas entram em risco também. Para mudar este cenário, a Tiquante elabora planos hídricos que indicam como garantir a disponibilidade de água na sua região. A partir de soluções baseadas na natureza, garantimos um futuro sustentável com segurança no abastecimento de água para toda a população. Olha, a Tiquante é uma solução que concilia retorno financeiro e preservação ambiental. Ela é ao mesmo tempo mais econômica e mais rápida do que as tradicionais soluções cinzas. Evite soluções prontas e assegure o fornecimento de água na quantidade e na qualidade que você precisa, demonstrando para a sociedade, acima de tudo, que é possível usar esse recurso valioso sem prejudicar ou privar ninguém dele. As soluções Tiquante desenvolvidas pela Sinergia Socioambiental são adequadas para todos os tipos de municípios e de negócios, de pequenas e médias cidades e empresas a metrópoles e grandes empreendimentos, seja na indústria, no agronegócio, no varejo ou no setor de serviços. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente e garantir um futuro sustentável para a sua família e região, você viabiliza o fornecimento de toda a água necessária para o seu negócio. Visite o site tiquante.com.br, que aparece aqui embaixo da tela, e descubra como é que empresas e municípios inovadores e responsáveis, como Pilar, aqui em Alagoas e Potim, em São Paulo, já contam com a colaboração da Tiquante para transformar a água de um desafio e uma solução. Se junte a nós nesse pioneirismo pela mudança. Tiquante.com.br. Agora é com você, Davi. Bem, ao falarmos de inclusão, precisamos infelizmente também falar de exclusão. Isso porque a inserção dos jovens no mercado de trabalho no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. Embora a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos no segundo trimestre tenha diminuído de 18% para 16,6% em comparação com os três primeiros meses de 2023, o percentual de desempregados nessa faixa etária ainda é alto, superando a média geral de dois anos atrás, que foi de 14,7%. De acordo com os dados do Ministério da Economia, um dos principais fatores que contribuem para este alto índice de desemprego, segundo a especialista, é a exigência de muitas empresas em relação a candidatos em busca de seu primeiro emprego. Por isso, é importante criar cada vez mais oportunidades para os jovens, com os programas de estágio e jovem aprendiz. Em uma das recentes edições da ESG e tal, nós mencionamos que os estudantes do Nordeste têm se destacado em todo o país, não apenas em iniciativas voltadas às boas práticas ESG, mas também em competições acadêmicas. E em uma delas, a 15ª Olimpíada Nacional de História do Brasil, a ONHB, as equipes da região conquistaram o maior número de medalhas de competição. A edição de 2023 quebrou o recorde de participação, com um total de 30.500 equipes compostas por professores e 120.000 estudantes de um ensino fundamental e o médio de todas as escolas do país. O que representa um aumento significativo de 68% em relação no ano anterior. Os vencedores da ONHB têm a oportunidade de ingressar na universidade sem a necessidade do vestibular, por meio do edital Vagas Olímpicas, e suas medalhas são reconhecidas por outras instituições de ensino superior. A região Nordeste se destacou com 45 medalhas, incluindo uma equipe daqui de Alagoas. Por todo o Brasil, competições como a ONHB reiteram a importância da participação dos jovens e desafios que promovem a aprendizagem e a excelência educacional. O aumento constante no número de estudantes que se inscrevem nesses concursos, desafios e Olimpíadas educacionais nos mostra que, além de desenvolver suas habilidades, essas competições também estimulam o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e os preparam para enfrentar os desafios do mundo real. Aqui, no estado de Alagoas, em especial no município de Craibas, as alunas Isadoras Farias, a Débora Albuquerque e eu, esse que vos fala, Davi Lima, da escola Nossa Senhora da Conceição, não apenas obtiveram um desempenho excelente na primeira fase da Olimpíada de História do Estado, mas também alcançaram o primeiro lugar nessa etapa. Essa conquista não só deu a eles a oportunidade de competir por uma medalha por sua escola na próxima fase, mas também o orgulho e a honra de representar sua escola, o município e sua comunidade em todo o estado. E como diria Vitor Hugo, famoso escritor francês do século XIX, tudo quanto aumenta a liberdade aumenta a responsabilidade. Ou, para ficarmos em algo mais atual, o tio Peter Parker, alter ego do Homem-Aranha, o tio Ben, diria que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Fomos convidados para realizar um curso de 8 horas e um dia junto à TV Ops e ao grupo SG e tal, aprendendo técnicas de edição, redação e produção para TV. Além disso, na edição de hoje teremos o prazer de entrevistar a gestora de uma das principais instituições de ensino do município de Craibas, aqui em Alagoas, a escola estadual Nossa Senhora da Conceição, Rosinei de Damasceno. Ela vai nos contar os principais desafios da profissão ao longo dos anos, a importância das parcerias com o setor privado e os segredos para transformar alunos e alunas em campeões. Mas se você acompanha o programa seminalmente, já sabe, fique aí e a gente já retorna. É bem rápido! Localizada na cidade de Arapiraca, Aracitrus é pioneira na produção e venda de mudas de frutas cítricas em Alagoas. Nosso catálogo de mudas cítricas inclui uma ampla variedade de frutas, incluindo limão siciliano, tai chi, mirim e laranja pera, pocã, sangueínia, mexerica, lima, baía e quicã. Nosso viveiro está equipado com as mais recentes tecnologias de cultivo de mudas e nossos funcionários são treinados nas melhores práticas de cultivo, garantindo que nossas mudas cítricas tenham a melhor chance de crescerem saudáveis e fortes. Além disso, usamos técnicas que resultam em plantas mais resistentes a doenças e pragas. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a terem sucesso no cultivo de frutas cítricas, fornecendo-lhes as melhores mudas. Aracitrus, Sítio Bálsamo, número 13, Zona Rural Arapiraca. Apresentamos a Autosservice, o seu destino confiável para cuidar do seu veículo nacional e importado. Oferecemos serviços de mecânica preventiva, garantindo a saúde e a longevidade do seu motor. Há alinhamento e balanceamento precisos para uma condução suave e segura. Troca de óleo e filtros, mantendo o motor livre de impurezas e preservando o desempenho. Limpeza do arrefecimento, prevenindo superaquecimentos indesejados. E não se preocupe com a correia dentada, cuidamos de tudo para você. Quer mais potência e desempenho? Realizamos o Remap para melhor rendimento do seu carro. Venha experimentar a emoção de dirigir um carro com toda a sua potência e liberdade. E ainda temos a nossa loja com peças da melhor qualidade. Autosservice, cuidando do seu carro como ninguém mais. Restaurante Popular de Arapiraca Inaugurado pelo prefeito Luciano Barbosa, o Gerimum foi totalmente reconstruído. Após anos sem funcionar, ele agora está de portas abertas. São mil refeições servidas diariamente e com preço popular. É comida no prato da nossa gente. É a Prefeitura de Arapiraca, trabalhando para quem mais precisa. A Deuvo Pedras é uma empresa familiar e sólida, que está no mercado há anos e se destaca na produção e comercialização de diversos tipos de brita. Nosso objetivo é oferecer produtos de alta qualidade para atender as necessidades dos clientes e garantir a satisfação dos colaboradores, sempre respeitando o meio ambiente. Com uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e um atendimento personalizado, a Pedreira Triunfo se destaca como a melhor escolha para quem busca produtos de qualidade e um parceiro confiável em seus projetos. Na Triunfo Pedras, você vai conseguir encontrar brita 3 quartos, brita 0, pó de pedra, rachão da pilha pulmão, brita 2 polegadas, brita 1 polegada, brita graduada simples, brita 3 polegadas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 82 999 83 52 06 ou vendas arroba triunfopedras.com.br e descubra como podemos ajudá-lo a concretizar seus projetos com excelência e sustentabilidade. O acesso à água com qualidade é uma urgência do nosso tempo. Para enfrentar esse desafio, contamos com aquela que ainda cuida de nós, a natureza. Nosso sistema de produção de água é uma solução baseada na natureza, capaz de garantir a segurança hídrica em sua cidade. Acreditamos num mundo em que natureza e tecnologia trabalhem lado a lado. TICUANTE. Inteligência em sustentabilidade hídrica. Tem uma energia em Pichain. A energia de um povo que luta, que resiste. E é as margens de São Francisco que encontramos essa comunidade, que não tinha luz elétrica, mas mantém um jeito de viver que atravessa gerações. Por isso, levamos nossa energia para se unir a deles. Para chegar lá, enfrentamos muitos desafios, como as dunas que se movimentam com os ventos. E foi por meio da energia solar que levamos luz elétrica até a comunidade isolada de Pichain. A Equatorial chegou e veio também a esperança de um novo amanhã. Pichain. Aqui tem história. Aqui tem força. Aqui tem luz. Equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Olá, já estamos de volta. Eu sou Isadora Farias e estou aqui com a gestora da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, Rosaneita Maceno. Olá, Isadora. Que prazer participar desse protagonismo lançado pela ESG Itaú e a TV UPS. É um prazer. Na edição de hoje, nós falamos da iniciativa de algumas instituições e comitês que englobam e buscam dar mais visibilidade a crianças e jovens. Por exemplo, fazer eles participarem mais de decisões dentro do contexto. Como a senhora vê essas possibilidades? Acredita que seja importante para uma formação social que as crianças atualmente, os jovens também, a senhora como diretora principalmente, acredita que há uma importância de poder ouvir mais as vozes e dar mais ênfase para a opinião desses grupos? Sim, Isadora. É de fundamental importância. Porque a gente vê, lá dentro da escola, como você vê, a gente tem o Grêmio, que agora vai participar do Grêmio que cria, que é uma ação do governo do Estado, onde a primeira infância vai ser trabalhada dentro da escola. O aluno vai para um município para fazer esse trabalho. E, assim, é necessário que a gente ouça, que a gente tenha um canal de ouvidoria para estar ouvindo esse adolescente, para estar ouvindo essa primeira infância, para que eles sejam protagonistas do próprio movimento que eles estão fazendo. Porque, assim, se vocês estão participando, se vocês estão dando a colaboração de vocês, quando vem esse feedback, quando vem esse retorno, que vocês já estiveram no mercado de trabalho, isso vai facilitar muito para vocês. Então, assim, é de fundamental importância que seja ouvido, que o aluno seja ouvido, que a juventude seja ouvida, para que a gente possa desenvolver vários projetos, não só dentro da escola, no nosso município. Projeto tipo esse que a gente está participando nesse momento, isso só vem engrandecer muito a vida de vocês. A gente também apontou que algumas organizações, elas têm campanhas em cuidado da primeira infância, como, por exemplo, licenças de maternidade, horários mais flexíveis para os pais. A senhora também acredita que seja de extrema importância, tanto para os pais que estão nesse momento, que precisam ter essa atenção, quanto para as crianças, quando elas crescerem e terem sua formação. Sim, eu falo como mãe, tenho cinco filhos e como avó também. Então, a gente sabe que os primeiros dias do nascimento da criança, na verdade, desde o útero da mãe, ele já tem esse contato, e ao nascer, ele precisa de uma atenção maior. Então, a criança tem a sua primeira sociedade, que é dentro da sua família, onde ele vai sendo moldado, diríamos, educado pelos pais, pelos avós. E essa licença maternidade, essa licença paternidade, que eu acho muito pequena, que deveria ser um aumento maior. As mães são 120, algumas empresas privadas, setores públicos, há alguns 180 dias, ainda é muito pouco, porque é preciso que o pai dê essa assistência também. Eu costumo dizer, Isadora, que deveria ter a licença paternidade, porque hoje os avós estão muito presentes na vida da criança. E a gente percebe que a criança que ela vive ali no seu, da família, onde a família tem mais tempo de conviver com elas, elas são as crianças que participam, são mais ativas dentro da sociedade, são as crianças seguras, uma criança que é criada com afeto, com amor, com carinho e atenção de todos os seus familiares, se cria uma criança mais saudável e, posteriormente, um adolescente, que vem contribuir muito para o seu meio, onde ele está. Então, assim, é essencial, essas medidas são, assim, fundamentais. A senhora acha que quais são as principais dificuldades para que essas medidas sejam adotadas hoje? E se há um problema quando elas não são adotadas? Por exemplo, para os pais, para as mães, até para os avós, como a senhora citou, que deveria existir uma licença para os avós também, né? Então, o que a senhora acredita disso? Eu acredito que faltam muitas políticas públicas, sabe? Tanto questões de políticas públicas como a questão do meio privado, porque pessoas que passam por essa necessidade, que sintam essa necessidade de ser colocada em prática isso. A gente fala como... a gente lida com muitos adolescentes e a gente vê as necessidades do adolescente e a gente busca sobre essas necessidades. Então, assim, pessoas que vivem no meio político, né? Que criam as leis, elas deveriam olhar, ter esse olhar, porque, assim, é fundamental, é necessário, é importante que aconteçam essas ações, essas tomadas de decisões que venham trazer esses benefícios que são fundamentais para o futuro. A gente precisa de usar como palavra clichê dizer que o jovem é o futuro da humanidade, né? O jovem é o presente, o jovem é hoje, então ele tem que ser cuidado hoje, ele tem que ser tratado hoje, desde o ventre, desde o nascimento, para que a gente tenha realmente um futuro digno, um futuro melhor, com a participação de vocês, essa participação ativa, como está acontecendo nesse momento, que, assim, nos enche de orgulho. A gente, quanto profissional, quanto professor, eu, quanto diretora, gestora, juntamente com os nossos professores e toda a nossa sociedade, a gente fica cheio de orgulho em ver vocês, né? Atuando e fazendo esse trabalho que está sendo feito, que vai repercutir de forma muito positiva na vida de vocês, já está repercutindo. Falando agora sobre ser diretora, para a senhora, quais são os maiores desafios dessa profissão? E o que a senhora usa para inspirar os alunos a sempre seguirem suas metas? A gente sabe que o ensino médio é uma fase muito conturbada, os adolescentes estão sempre, muitos chegam até a desistir da escola, muitos têm dificuldades. Então, quais são os desafios para a senhora como diretora? E o que a senhora usa para inspirar os alunos a sempre seguirem os seus caminhos e os seus sonhos? É, Isadora, eu não diria o que eu uso, mas, assim, o que é a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe de profissionais excelente. Gestão não é um trabalho só, diretor e coordenação e articulador de ensino, como nós temos. Mas a equipe, os professores, o porteiro, todos que estão dentro da escola, como vocês sabem, a gente teve foco no Enem, né? No ano anterior, e isso despertou esse ano em Jagenem, que é um projeto que está revolucionando toda a nossa escola, que está fazendo com que vocês despertem esse poder de criação que vocês têm dentro de vocês, que vocês descubram o potencial que têm. Quantas palestras motivacionais. Professor Abel, é o Joe mesmo, né? Que é o professor orientador do Olhar aqui, por esse motivo que vocês estão aqui. Eles dissalam toda a nossa equipe. E, poxa, a gente hoje tem, assim, muito orgulho de dizer, nós somos a escola estadual Nossa Senhora da Conceição. E a gente tem um projeto que é destaque, que é o Engagenem. A gente tem o Escola 10, que, assim, apesar de exigir um pouco do aluno, a gente quer muito mais, que exija muito mais. Não é porque uma bolsa benefício mensal, uma bolsa conclusão, não é suficiente para fazer com que você seja um bom aluno, para que você venha se desenvolver. Mas a forma de trabalhar isso dentro da escola, a forma de ver que aquelas pessoas que estão ali, aqueles adolescentes, aqueles adultos, né? Que a gente tem jovens e adultos também dentro da nossa escola, eles estão ali por um motivo. Eles querem melhorar de vida. Eles estão ali porque eles... A gente vê no olhar deles o brilho no olhar do querer mais, do estar mais além. O brilho no olhar do pai do aluno, né? Quando eles recebem a notícia, como a gente falou para os pais de vocês, da conquista de vocês, os pais ficam totalmente orgulhosos. E isso nos completa. Isso faz com que a gente tenha mais energia de ir muito mais além. Os nossos 227 alunos inscritos no Enem são a conquista que não tem preço. Tem um valor inestimável para todos nós. Então, assim, ser gestor de uma escola, da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, é isso. É querer ver vocês sempre à frente da gente. É querer ver vocês brilharem. É querer vocês sempre em destaque. E isso nós estamos vendo a cada dia e nós vamos ver muito mais. Falando agora especificamente sobre a Olimpíada de História que o nosso grupo participou, eu, Davi e Débora, nós conseguimos atingir, conseguimos gabaritar a prova, né? Depois de muitos esforços no Instituto. Inclusive, quero mandar um abraço para o professor Joe, para o professor Abel, nossos professores de História, que acompanharam a gente na Olimpíada. E também um abraço para todo o pessoal do Conceição. E voltando para a pergunta, como a senhora acha que participar dessas Olimpíadas influenciam no desenvolvimento social dos estudantes? E se é importante também que a escola esteja sempre apoiando os alunos a participarem dessas Olimpíadas, a estudarem. E como a senhora acha que isso influencia diretamente? Por exemplo, em provas até muito maiores como no Enem, que é de âmbito nacional, né? O que a senhora acha? Isadora, vocês, deixando parabéns, gabaritaram. Não é qualquer aluno, né? O professor Joe escolheu muito bem, ele fez uma seleção dos melhores alunos. A gente tem inúmeros melhores alunos, mas os melhores alunos que gabaritaram foram vocês. Isso é muito importante, de extrema importância para a nossa escola, de extrema importância para vocês. Vocês são referência para que outros alunos participem também. Nós tivemos algumas equipes, mas no próximo nós teremos muito mais equipes. Nós precisamos que isso seja divulgado, que os nossos alunos, eles olhem para si, como vocês olharam para vocês e viram o potencial que vocês tinham, a capacidade, o quanto vocês podiam ir muito além. Vocês não imaginaram nem estarem aqui. Vocês não imaginavam nem que iam conseguir responder algumas questões da prova, mas vocês responderam todas as questões. Vocês se sobressairam. E isso é muito orgulhoso. Isso é muito importante, sim, para a nossa escola. Isso é importante para a nossa cidade. Falando em Olimpíadas, a gente teve também a Olimpíada de Educação Financeira e a Olimpíada Mandacaru, que é a nossa escola também. Vocês também foram finalistas e receberam medalhas da Olimpíada Mandacaru. A nossa escola se destacou em todo o país, entre as dez melhores. Isso não é para qualquer escola. Isso não é para qualquer aluno. Isso é excepcional. Eu faço com o Neon Marcos. Me arrepio todinha. Porque é extraordinário. É algo que eu precisava vivenciar antes de sair do Conceição. Puxando agora para a problemática que a gente citou na entrevista, por que a senhora acredita que os jovens, entre 18 a 24 anos, principalmente dos grupos mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas negras, indígenas, pessoas com problemas de saúde, os grupos LGBT e QN a mais, por que a senhora acredita que ainda há uma taxa de desemprego tão alta entre essas pessoas e por que a senhora também acredita que essas Olimpíadas que a gente participou, dar mais vozes para esses grupos podem influenciar e ajudar nisso e talvez reduzir essa taxa de desemprego? Exadora, essa taxa de desemprego, o maior índice ainda é o índice da participação, de permitir, de abrir espaço para esses jovens. Se esses jovens, eles tiveram oportunidade no mercado de trabalho, oportunidade em empresas, oportunidade na escola, o que o jovem precisa é de oportunidade. Se tiver pessoas que dê oportunidade, melhora, vira, vira essa chave desse desemprego, por que a partir do momento que o jovem, ele é empoderado, que o jovem é colocado como protagonista da sua própria história, ele vai compreender que ele pode e ele vai buscar e ele vai fazer acontecer. Então, só precisa dar oportunidade. Esses que estão à margem, como a gente colocou, do contexto de emprego, que estão desempregados, é exatamente por isso, por que não dão oportunidade. Então, a gente precisa, as escolas precisam ouvir os jovens, as escolas precisam buscar, como você falou, com relação às Olimpíadas. Ninguém bate na porta da escola perguntando se quer participar da Olimpíada. A escola é quem toma a atitude. Nós tínhamos lá, como a gente já falou, a questão do engajo do professor Abel, do professor Otaciane, os demais professores que têm na nossa escola, eles todos vão buscar as Olimpíadas, eles vão buscar oportunidade, eles vão buscar alguns eventos que vocês possam participar para que vocês se sintam dentro desse contexto e que vocês se sintam, vocês podem, e que vocês podem gerenciar essas situações externas e mudar o quadro. É necessário. É claro que precisa dessas oportunidades, como falo mais uma vez, a ESG e tal, a TV UPS, com essa oportunidade que está dando a vocês. É a primeira empresa privada que dá uma oportunidade para os nossos alunos. Falo especificamente da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, mas tenho certeza que não é uma realidade só da nossa escola, é uma realidade de muitas escolas, é uma realidade de muitos jovens. É necessário que aconteça isso que está acontecendo, que dê oportunidade. assim o nosso jovem vai estar preparado para o mercado de trabalho, porque o primeiro emprego exige experiência. Como ter experiência se é o primeiro emprego? Então tem que haver esses estágios, tem que haver esses momentos para que o jovem possa estar preparado para o mercado de trabalho, para essa vivência externa na nossa comunidade, na nossa sociedade. Nós estamos infelizmente chegando ao final da nossa entrevista, mas a senhora quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a TV Ops, nas redes sociais, os assinantes da Ops Telecom, cerca de 60 municípios e quatro estados da região Nordeste, principalmente também para os estudantes e a senhora como gestora, pode deixar aí o seu recado para a gente finalizar essa entrevista maravilhosa. Que pena, Isadora, chegando ao fim, mas foi uma experiência muito boa, a gente agradece demais a oportunidade da TV Ops, da ESG e tal, e deixo aqui a mensagem que os nossos jovens, as nossas crianças, eles precisam de oportunidade, que eles têm potencial, que eles têm o poder de transformar tudo que está ao seu redor. Só é ter oportunidade, só é olhar para eles e fazer com que eles enxergam o mundo à sua volta e que eles aprendam a conviver com a diversidade que tem nesse mundo. e para isso, nós que somos professores, nós que somos formadores de opinião e que eles veem isso como referência nas pessoas que estão acompanhando eles, que a gente possa, sim, dizer, você pode, você consegue, você tem um mundo, uma infinidade em suas mãos. E para que eles possam sentir essa infinidade nas suas mãos é necessário, muitas vezes, a gente pegar nas mãos de cada um deles e seguir. E é dessa forma que a gente olha o nosso país, que a gente olha o nosso mundo, as nossas crianças e nesse Dia das Crianças a gente deixa nosso carinho muito especial a todas as crianças que com certeza serão os jovens do futuro e serão os protagonistas de todas essas histórias. Professora Neide, muito obrigada pela presença e pela participação de hoje. Agora, nossa dica, diretamente da sua entrevistadora. Se você está nos assistindo ou vai em algum momento assistir a edição de hoje nas redes sociais, considere dedicar um momento para conversar com um jovem ou com uma criança sobre a importância da educação, inclusão e respeito à diversidade. Mesmo que não tenha filhos, entenda essa conversa a sobrinhos, estenda essa conversa a sobrinhos ou outras crianças em seu círculo de conhecidos. Essas interações são essenciais para mudar um futuro mais um. inclusivo e sustentável. Ouça atentamente, compreenda as perspectivas da criança, compartilhe conhecimento. O aprendizado é uma via de duas mãos. Esta é a nossa dica do dia e eu espero que tenha sido valiosa para você. Agora com você, Marcos Vinícius. Bom, e assim a gente chega ao fim do programa de hoje, mas antes de encerrar, eu gostaria de convidar o Elton Carvalho, diretor da TV Ops, meu amigo. Gostaria de convidar também os apresentadores dessa edição tão especial, as alunas Isadora Farias e Débora Albuquerque e o aluno Davi Lima da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição de Craibas e a diretora e professora Rosineide Damasceno. A gente quer entregar a vocês esse certificado desse estágio, desse curso de edição, redação e produção para a televisão que vocês tiveram a oportunidade de realizar aqui junto com a gente. então Davi a professora vai entregar da Débora e Isadora esse é o seu parabéns. Vocês querem falar alguma coisa? Bem, eu gostaria de começar agradecendo ao espaço que nos foi cedido pela TV Ops e pelo programa SG e tal e gostaria de falar que foi uma experiência muito proveitosa para a gente. Essas horas que a gente passou aqui com certeza vão nos servir para abrir os olhos para a gente conseguir ter uma visão mais ampla sobre a vida e é isso. Nós que somos alunos de escola pública a gente sabe as barreiras que a gente enfrenta a gente sabe o quanto que é difícil toda a nossa jornada e ter esse reconhecimento é muito importante e motiva muito a gente a seguir firme nessa caminhada também nós que fomos classificados no Olhau Olimpíada da História de Alagoas com certeza foi um marco muito grande tanto para nós quanto para a escola e é isso. Bom, eu gostaria só de mandar um recado para todos os estudantes principalmente os de escola pública que se agarrem sempre às oportunidades de Olimpíadas principalmente a gente está aqui hoje graças a uma Olimpíada graças ao nosso esforço ao nosso estudo e é isso só agradecer mesmo pela essa brilhante oportunidade foram horas muito proveitosas e uma experiência incrível para todos nós. Bom, a gente que agradece eu queria agradecer especialmente a escola na sala de concessão e a parceria com a TV UPS essa grande parceria mas seria com o Elton a toda a equipe vocês sabem que nós não fazemos isso sozinhos tem toda uma equipe que não só nos apoia nesse programa mas na execução que participaram desse curso desse estágio toda uma equipe do Máster Júnior José Oswaldo Sérgio todas as pessoas que nos apoiaram nesse processo aqui e a participação desses jovens na véspera de um dia tão especial como o dia das crianças amanhã ele só reforça a importância da dedicação e do comprometimento de todos nós com a educação que é uma necessidade de cada um de nós porque o que eles conquistaram hoje não deve encher de orgulho só os pais deles deve encher também toda a comunidade o município de Craibas e o estado de Alagoas esses feitos também devem ser motivo de orgulho para cada pai para cada mãe que está nos assistindo ou que em algum momento vai assistir a edição de hoje esses jovens aqui são um exemplo claro de como as oportunidades se abrem quando alguém se dedica ao estudo e à busca do conhecimento então se você é um jovem ou adolescente que está agora nos assistindo saiba que esse programa foi dedicado a você seja na sua casa ou na sua escola e eu queria terminar lembrando que uma vez Jesus o mestre dos mestres para nós cristãos estava ensinando o povo e algumas mães levaram as suas crianças para que ele as abençoasse os discípulos vendo isso as crianças correndo e saltando de alegria não permitiram que elas chegassem perto de Jesus então o mestre a chamou para perto dele e ordenou deixem que venham a mim todas as crianças e não as impeçam porque é delas o reino de Deus hoje nós temos aqui jovens daqui a pouco eram crianças e suposto eu queria terminar o programa com essa mensagem e aproveitar e chamar os apresentadores de hoje a entrevistadora para que eles se despeçam de vocês um abraço fiquem com Deus é isso muito obrigado pela companhia de vocês e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti